Vamos lá, mais uma partida aqui com o V-Heimer Control, que é um deck que eu estou jogando há pouquíssimo tempo, então eu não sei todas as combinações do jogo, das cartas, digamos, os mini combos dentro do deck, então se prepare para ver Missplay, aqui sim é a casa do Missplay. Se você quer ver alguém jogando com o deck na perfeição, não é aqui, porque eu estou experimentando, eu estou testando praticamente pela primeira vez, não é a primeira vez, mas 4, 5 partidas é praticamente nada. Agora pegou um deck esquisito, porque a Sejuani com o time eu nunca vi, é um deck que vai combinar dano com esses dos poros e combinar com esse negócio de Frostbite, que a Sejuani faz tão bem. Ah, olha aí, um Rhymer, a V, os dois campeões do deck, mas por enquanto o negócio não está bom não, viu? Eu não acho legal pegar esses dois agora não, porque eles são muito caros, deixa eu para comprar depois, tem 3 de cada um. Estou começando, mas não posso fazer nada, a carta mais barata que eu tenho custa 3. Esse passarinho é chato, eu não acho que vale a pena gastar essa carta aqui, que é muito foda, causa dano quanto você tem de mana num bichinho desse, é melhor ela tomar o dano. Quando eu comecei, eu estava fazendo isso, é o velho Bonub, né? Agora a Hava mata um bicho de 3. Agora o grande defeito dela é ela ser slow, né? Então, por exemplo, agora eu não poderia, se fosse um bicho grande, com 3 de resistência, eu não poderia dar agora no combate, a não ser que ela tivesse feito alguma mágica antes do combate, mas quando não fez, ela vai atacar direto e eu não posso usar slow. Ainda bem que compramos essa carta aqui, né? Isso é chato, né? Acabamos de baixar isso aqui para a gente tentar bater no nexo do cara, e o cara bota um bicho 2, 3 e troca com isso aqui. Foda isso. Hum. É, agora eu posso fazer uma mágica, mas nem sei se vale a pena, né? É, eu vou fazer isso aqui, vamos lá. Ele vai... Ah, ele me blocou com isso? Sério? Pensei que ele ia blocar com isso aqui. Hum, interessante. Ele não quer... Ele prefere perder a criatura porque pelo menos... É, ele não... Eu não compro... Não roubo uma carta, né? Esse aqui rouba a carta do deck do inimigo, é. As cartas de proteção aqui, ó. Uma carta para proteção, outra carta para proteção, outra carta para proteção. Temos três cartas para proteger nossas criaturas. Mas normalmente essas cartas são para proteger os dois campeões, a Vi, o Jaime e a... Ah, monja, né? Basicamente é para isso. E a gente não está com nenhum dos treinos de batalha, dica essa passagem. Por que que esse bicho é 4-4? Ah, poderia matar esse bicho aqui, né? Não sei se vale a pena matar ele. Hum... Vou baixar a minha outra assassina. Olha aí, compramos um... Um Heimer. Espera aí, por que que tá? Ah, certo, certo. Dá uma barreira, alguma coisa que tá na mão, né? É, não tem nada, não. Porque aí eu uso isso aqui... Eu baixo o Heimer e uso isso aqui. Ou não consigo baixar o Heimer? Consigo baixar o Heimer. Ah, mas não consigo usar aquilo. Aí é foda. Vamos bater logo aqui. Olha que filhos da puta. Ai, ai. Vou proteger ela. Ah, mas não consigo usar aquilo. Ah, mas não consigo usar aquilo. Bora, meu amigo... Bora, meu amigo. Olha aí. Duas cartas pra matar a minha. Desespero, hein? Não esqueça de me esquecer de me esquecer de me esquecer. Que loucura, 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 loucura. Ele não tem a Nula, ele não tem Ione aqui na composição do deck, então eu consigo matar aqui ele, a não ser que ele tenha uma proteção, né? Ele pode ter, tem isso também. Bora lá, meu amigo, deixa eu jogar. Eita, fazendo um monte de carta aí. Olha aí, que safado. Ah, foi essa carta que ele deu para ele crescer, né? Bora, meu amigo. Fiz um bicho grátis. Vou matar esse bicho aqui dele, fazer mais uma ficha grátis. Festival de bicho grátis. Vamos lá, próximo turno. Ele já está quase sem carta na mão, digo-se passagem, né? Vou trazer a Vi e vou puxar ele para combate aqui. Tomara que ele não tenha mais uma carta daquelas que dá... Mas eu vou tentar matar logo ele antes com isso aqui. É, vou tentar matar logo ele com isso aqui. Bora lá, meu amigo. Se você vai fazer sua vida... Os bichos estão todos entrando com a Tu-4. Que loucura é essa? Que loucura é essa? Vamos lá. Vamos tentar matar logo esse bicho. Vamos lá. Bora, meu amigo. Bora! Pronto, morrer, matou. Vamos lá. Vamos lá. Esse bicho aqui... 6-6. Se eu matar, eu morro também, né? Quando você casta um... Garanto um mais um nos... Esse bicho aqui é que está me lascando, né? Eu vou tentar matar logo esse. Esse aqui eu vou deixar para blocar. Esse aqui... Deixa esse semi-morto se ele blocar. Deixa esse semi-morto e mata esse. Então, por isso que eu vou fazer essa jogada. Vamos lá. Nem que eu perca a ave. Não tem nada, não. Aí, no próximo turno, eu consigo matar ele com isso aqui. Ah, não acredito que ele baixou outro Jaime, não. Outro time. Putz, grilão. Aí, bater com tudo logo. Não, ainda bem que ele não bateu. Ah... Bora meu amigo, que coisa chata O que que eu posso fazer aqui, vou matar esse aqui, vamos lá É só mais que ele não tem aquela carta para dar mais 4x4 Ele não mata ainda a minha... Utou o time dele Não disse que ele não matava ainda? Ele só tem 2 cartas, eu vou baixar esse meu bicho aqui, vamos lá É, eu vou puxar o time para combate Que a pior ameaça que tem é o time Vamos ver o que ela vai fazer Eu poderia ter usado isso aqui, né Mas eu fiquei na dúvida, será que ele não vai fazer alguma coisa antes? Aí eu preferi não fazer nada Esse aqui custa 4x4, né Utou o meu Heimer Agora lá, não tem mais alguma coisa que eu posso fazer? Não, agora não Eu tenho mais coisa que ele pode fazer, que eu posso fazer do que ele pode fazer, né Agora ele está fazendo isso demais, né Enchendo de poros Ele vai acabar ganhando de mim só por causa dos poros, né Nem por causa das cartas dele É, 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 é O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Eu venho! Ah, seguiu o caminho! Eu volto essa bicha aqui para a mão. Eu acho que eu ganho 5 de vida aqui, né? Agora eu estou na dúvida se eu ganho 5 de vida ou não ganho. Porque afinal eu vou causar 5 de dano a ela, então eu vou ganhar 5 de vida também. Ganhei esse de vida. Vamos ver o que é que eu tenho melhor aqui. 1, 2, 5. Dois bichos 5, 2. Ah, então é isso quando o Heimer luta, os bichos ficam cada vez mais poderosos, né? Tipo isso, ganham alguma coisa extra. Então, mais um, mais um. E eu estou com 2 de Nye, que é excelente, né? E olha, como eu fiz mágica, eu estou conseguindo... É, vamos bater com todo mundo, vamos bater bonito, vamos bater gostosinho. Vamos lá. Ele está quase sem bicho. Ah, eu vou cortar essa mágica aqui. Ah, eu vou cortar essa mágica aqui. Isso é complicado esse negócio, né? Vou ter que usar esse aqui para ganhar a vida no próximo turno. Baixa esse bicho aqui. Matar esse negócio aqui. Eu poderia ter feito... Eita, um T-Rex. Ah, não vou poder colocar o T-Rex, né? Que merda. Ah, perdi o T-Rex. Vamos lá, vamos ver o que ele vai fazer. Meu Deus, ele não para de colocar esses poros chatos, né? Que coisa, viu? Meu amigo, por favor, bata. Eu quero ganhar Life Steel, filho da puta. Eu acabei perdendo com os negócios. 2, 3, 2. Ufa, não morri. Vamos lá, bater com todo mundo. Ah, é. Que droga, viu? Tem que bater com todo mundo. Eu vou bater até com o Raimel. Quero ver o que o Raimel fazer. Bora lá. Poxa. Quase. Foi por muito pouco. E é mais uma Victory linda. Com um deck que eu ainda estou aprendendo a mexer. Meu Deus. O deck gera muito card advantage. Muito foda esse V-Heimer Control. Oh. 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 Obrigado.